Deus me olha Com o olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era eu Era eu Mas Deus me separou, me adorou e me mudou Sou terra de valor Vai chover, 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 chover Sobre essa terra Sei que aqui sou eu Pode molhar Deixa encharcar Pode adubar Quero ter muitos frutos Vai chover, 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 chover Sobre essa terra Sei que aqui sou eu Pode molhar Deixa encharcar Pode adubar Quero ter muitos frutos Em toda nação Deus me olhou Um olhar de amor como ninguém Nunca me olhou Eu que era terra seca no deserto onde não chovia Assim era eu Era eu Mas Deus me achou, me separou, me adorou e me mudou Sou terra de valor Vai chover, 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 chover Sobre essa terra Sobre essa terra Sei que aqui sou eu Pode molhar Deixa encharcar Pode adubar Quero ter muitos frutos Vai chover, 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 chover Sobre essa terra Sei que aqui sou eu Pode molhar Pode molhar Deixa encharcar Pode adubar Quero ter muitos frutos Em toda nação Vai chover Abre o céu Deixa a chuva Cair sobre ele Sobre ele Sobre ele Sobre ele Sobre terra de Deus Abre o céu Abre o céu Abre o céu Legenda Adriana Zanotto